O sol, vê se não esquece e me ilumina, preciso de você aqui E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo, oh tranquilo Que assim seja, nem o teu filho é o meu amigo Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai Quem foi